Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, como vocês estão, né? Um bom dia, quase boa tarde. Gente, estamos indo agora pro centro fazer algumas comprinhas, né? Pra nossa casinha nova, pós-reforma, né, mazão? Estou muito, muito feliz e ansiosa. Vamos em busca, né, do nosso tão sonhado tapete pra colocar aqui na sala da casa. Vamos comprar também algumas coisinhas aqui pra casa que tá precisando, né? Como tapete pra gente colocar na entrada. Porque toda vez que a gente entra, a gente traz barro pra dentro de casa. Então, leva tudo. Então, a gente vai comprar um tapetezinho pra colocar na entrada. Vamos comprar algumas coisinhas, né, pra decorar nosso cantinho, gente. Tô tão feliz, vocês não têm noção. Então, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações, clica aqui embaixo, né, mazão? Não esquece também, gente, de ativar o sininho, tá? Pra quando eu postar vídeo, vocês estarem recebendo sempre em primeira mão. É aqui embaixo. Isso mesmo. Deixa o like, porque isso nos incentiva a trazer mais e mais vídeos. Comenta bastante, compartilha com seu amigo, porque isso vai nos incentivar a trazer mais e mais vídeos. E o canal vai tá crescendo, né, vai tá fortalecendo. Pra quem é novo e não sabe, seja muito bem-vindo. Mozão também tem o canal no YouTube. O link do canal dele tá aqui abaixo, na descrição, tá bom? É só vocês clicarem no link que vai direto pro canal dele. Se inscrevam, ativam o sininho, assistam os vídeos e deixam aquele like, porque isso é muito bom. Então, mostra que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E é isso, gente. E não custa nada, né, Mozão? É de graça. Isso mesmo, não custa nada, gente. É de graça e nos ajuda muito. Meu lookinho hoje é essa calça aqui, ó, bege, calça jeans. Eu acho que é jeans que se chama, né? É um croppedzinho preto. Vou com essa bolsinha branca. Look de mozão, uma t-shirtzinha. Uma calça jeans. Falta só colocar o sapato, né, mozão? Eu sim, porque... Eu sim, porque... Simples e braço. Então é isso, gente. Vamos embora pro centro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Meus amores, olha só, acabamos de chegar aqui no centro da cidade Agora a gente vai na Narciso e no atacado dos presentes em busca do nosso tapete O mozão está por aqui e está um sol de rachar, o mozão esqueceu de trazer o boné dele Mas enfim, vamos agora em busca das nossas coisinhas para o nosso lar Can we be strangers again? Start fresh like a morning What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine, yes I ran out of time, there's no hope for me I fell down the bottom, so I fell down way deep But if I can't have the real you, then let me make a 3D Gente, olha só, viemos dar uma olhadinha nos toques, né? Que eu e o mozão, a gente vai malhar, a gente vai fazer academia Então tem que comprar alguns toquezinhos O mozão disse que esse é o mais bonito, ó Ele está de quanto, mozão? 50 reais 50 reais, 49,99 Aí é o tamanho G Eu achei mais bonito esse daqui, gente, ó Tá vendo? Eu achei mais bonito O mozão achou mais bonito o outro Esse daqui é de 59,95 Ele já é mais caro, né amor? E aquele que o mozão escolheu, ó Tem aqui no manequim vestido Deixa eu mostrar pra vocês É esse daqui Realmente ele é muito lindo Aí eu tô na dúvida, tô dando uma olhadinha aqui Calça leg eu já tenho, né amor? E o shortzinho de malhar também Só tá faltando o top Top eu só tenho um, né amor? Se eu não me engano Calça leg eu não tenho não Mozão Ele já comprou também umas bermudinhas, gente Pra ele malhar I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile What is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire 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 Gente, olha só Acabei de chegar aqui na Narcisa e Chauvais E olha só Aqui os tapetes Gostei desse aqui, ó Ele é 2 por 1,40 Aí tem ele assim, ó Beige com preto Tem ele vermelho Mas o que eu achei mais lindo É esse daqui, ó Porém, não tem o maior Eu quero o maior Que é nesse estilo aqui Aí eu vou ver se eu consigo encontrar, ó Tem ele assim, rose gold E tem ele preto com branco Tá vendo? Super lindo Aí o menorzinho Ele tá de R$119,00 Esse modelinho aqui, ó Ó, tá vendo? R$119,99 Aí tem ele assim nessa estampa Ele é tipo aveludado Lindo, lindo Amei Aí preto com branco E tem esses daqui, ó Que é tipo pluma Aí eu tô na dúvida Qual eu levo Se eu levo o de pluma Ou se eu levo aquele dali Se eu for levar o de pluma Eu quero nesse estilo aqui, ó Tá vendo? Não quero nada Cheguei não Vermelho, rosa Apesar que tem rosa também Aqui, ó Ó Que lindo O rosa tá Gente, olha só Acabamos de chegar no choque Viemos almoçar Deixamos pra pegar o tapete Por último Já escolhemos o que a gente quer Mas a gente vai pegar só no final Porque É A gente não vai estar andando, né Com um peso, né Gente, esse tapete pesa E muito E é isso Mas o tapete já tá escolhido A gente já escolheu A gente tava em dúvida, né Entre dois modelos Mas aí a gente já escolheu Só vai pegar, né amor Agora E agora vamos almoçar Gente, olha só Já chegamos aqui no rabijos Mozão acabou de pedir nosso almoço Pedimos aquela porção Que a gente ama, né amor Estroganol Estroganol Que a gente ama muito Então pedimos dois pratos E pedimos também um copinho de suco Pedimos só um Porque o mozão não quis Mas aí o meu Eu divido com ele Com você, né amor Na outra vez Ou você que não quis Isso Aí dessa vez É ele que não quer Mas aí eu divido Não tem problema nenhum Você bebe a força Amor Aí você bebe Então é isso, gente Estamos esperando aqui Nosso almoço A nossa senha é a 87 E agora está na 75 Mas aí é rápido Porque são várias pessoas Enquanto os pratos Então não demora Né meu nego? Olha só, gente Trouxe álcool em gel Que precisa Minha bolsinha aqui O almoço de mozão Já tá aqui Arrozinho, estrogonofe Batatinha E ele já vem trazendo o meu Né meu nego? Coloca aqui Coloca aqui, por favor Olha Uma delícia O suquinho foi de graviola Que ele pediu pra mim Olha só Que delícia, mozão Vamos agradecer Pra gente almoçar agora O que é isso? Eu não sei o que eu deveria fazer Meus amores, já acabei de chegar do centro. Ignorem essa cara de cansada, gente. Tava muito, muito quente, então tô um pouquinho suada. E a hora no centro voa, gente. Quando a gente vai olhar, já é tarde. Aí acabei de chegar, tô muito, muito feliz, gente. Finalmente, né, comprei meu tão sonhado tapete. Vou deixar pra mostrar pra vocês por último. Gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Ele é muito, muito lindo e era o que eu sempre quis, né? E o bom desse tapete é que ele é macio e ele é leve, gente. Então dá pra me lavar ele na mão. Não preciso eu lavar ele no tanquinho, sabe? Porque ele é muito, muito leve. Ai, gente, eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Mas antes, deixa eu mostrar primeiro pra vocês as comprinhas pequenininhas que eu comprei, sabe? Comprei lá no centro, numa lojinha. Não lembro o nome dessa lojinha porque não tinha nome na fachada. Era uma lojinha normal. Então deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Comprei dois tapetezinhos bem fofinhos, bem lindos. E o melhor, o preço. R$17,00. Gente do céu, muito, muito lindo. Olha só, rosinha. E ele tem tipo essas bolinhas, eu amei. Muito, muito macio. Aí eu comprei pra colocar na entrada da casa, né? Pra quando a gente chegar, bater os pés. Então eu peguei dois. Peguei nessa cor rosinha, que eu amo rosa, né, gente? Então eu tinha que ter essa corzinha, ó. E ele é pequenininho. Atrás ele é assim, ó. E ele é bem, bem assim mesmo. Gostei bastante. Peguei ele na cor rosa. E peguei ele nessa cor lilás, roxo. Eu acho que é assim. Olha só. Peguei duas cores diferentes. Tá vendo? Esse daqui é uma corzinha roxinha. Eu acho que é lilás, não sei. Tá vendo? E atrás ele é igual o outro. Só muda a cor, igualzinho. Aí peguei pra colocar na entrada. E comprei umas coisinhas também. Que tava precisando, né? Como minha pá mesmo. Minha pá tava quebrada. Então, ó. Peguei uma. Foi R$5,00. E o bom é que essa daqui, ela fica, tipo, deitadinha. Então, dá pra colocar junto da parede, sabe? E não ocupa muito espaço. Então, peguei, ó. R$5,00. Tá vendo? E ela já vinha com o cabinho. Porque tem lugares que só vende a pá, né? O cabo é separado. Então, ela veio completa por R$5,00. Gostei bastante. Aí peguei também esse paninho multiuso. Pra mim, tá limpando os móveis. Ele é da Clink. E ele é bem macio. Então, peguei. Porque eu esqueci de pegar na compra do mês. Que eu sempre pego, sabe? Paninho multiuso pra tá limpando os móveis. Porém, eu esqueci dessa vez. Então, peguei esse paninho aqui. Aí peguei também, gente. Esse trequinho aqui, né? Eu achei muito, muito lindo. E ele é de palha. E eu acho esse trabalho rústico. O trabalho dessas donas que fazem essas coisas maravilhoso. Maravilhoso. Porque é tudo na mão. Então, gente. Quando vocês verem, comprem. Porque elas sofrem muito pra fazer isso daqui. E o melhor que é lindo, né, gente? Eu comprei com o intuito de colocar o papel higiênico aqui. Porque meu papel higiênico, ele fica em cima da privada. E eu acho muito bonito, sabe? Essas coisinhas rústicas. Aí, quando eu vi, eu disse, vou levar. Porque eu coloco meu papel higiênico aqui dentro. E fica bem bonitinho. E o melhor que ele vem com esse plastiquinho aqui dentro. Tá vendo? É colado nele. Pra não ficar junto da palha. Pra não ficar em cima da palha, né? Vocês entenderam, né, gente? Ela vai ficar aqui dentro. Aí, eu gostei bastante, ó. É muito, muito lindo. Gostei. Aí, peguei. Não lembro o preço dele. Mas eu sei que não foi barato não. Se eu não me engano, foi R$17,00. Ou foi R$18,00. Foi uma coisinha assim. Aí, peguei. Peguei também esse estrequinho aqui, ó. Que eu coloco na minha torneira. Que muita gente sempre me pergunta, né? Só encontrei esses dois. Quando eu vi, eu digo, vou levar logo. Porque um é pra mim. E um é pra minha mãe. Ele é rosinha. É o chuveirinho. Muita gente sempre me pergunta, né, o nome. Gente, é chuveirinho. Mas aqui, ó. Tá escrito arejador. Flexível. Então, eu acho que deve ser esse nome. Mas eu chamo chuveirinho. Quando eu cheguei na loja. Que eu perguntei se tinha chuveirinho. Aí, a moça disse, tem. Quando eu olhei, só tinha esses dois na cor rosa. Tinha na cor branco e verde. Mas na cor rosa só tinha dois. Aí, peguei um pra mim. E um pra minha mãe. E o melhor é que esse. Vem com esse negocinho aqui, ó. Que prende ele. O meu, que eu tenho, não vinha com isso daqui, não. Então, fica saindo. E com esse negocinho aqui, não sai. Aí, eu peguei um pra mim. E um pra manhinha. E essas foram as comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas. A Narciso, né? Meu tapete. Olha só. Comprei, gente, dois travesseiros. Um pra mim e um pra mozão. A gente tava precisando porque o nosso tava muito velho. E tem que tá trocando, né? Não sei se vocês sabem. Mas travesseiro a gente tem que tá trocando. Pra evitar mofa, essas coisas, né? Aí, eu peguei dois. Um pra mim e um pra mozão. E ele era de R$49,99, R$50, porém, tava por R$40. Aí, eu peguei esse daqui que ele é mais firme, sabe? Que a gente não gosta daquele travesseiro que baixa muito, não. A gente prefere assim, que ele é mais firme. Ele é um pouquinho mais dorinho. Então, eu peguei um pra mim e um pra mozão. Esse daqui, ó. Tá vendo? E o meu tão sonhado tapete, né, gente? Eu fui em busca disso daqui. Eu acredito, eu tô tão feliz, vocês não tem noção. Fiquei em dúvida porque tinha um mais lindo que o outro. Mas aí, olhando, eu digo, não vou levar esse daqui. Porque é uma cor neutra e vai combinar com tudo, né? Porque depois eu pretendo também comprar um hack, né, gente? Aqui pra sala. Então, eu peguei uma corzinha que vai combinar com tudo. E ele é muito, muito grande. Ele é 2 metros por R$1,40. Deixa eu vir aqui mais pra trás pra vocês terem noção. Gente, é muito lindo. Eu tô tão feliz. Isso aqui pode ser uma coisinha simples pra muito. Mas pra mim, isso aqui é um sonho, gente. Eu queria muito ter um tapete desse. E antes que vocês me perguntem o preço, ele era de R$199. Tava por R$150, tá? Lá na Narcisa. Deixa eu mostrar. Gente do céu, ele é muito, muito lindo. Olha só. Tô tão feliz que vocês não tem noção. Gente, vai ficar muito, muito lindo na minha sala. Ele é muito grande. Então, não tem como eu mostrar pra vocês, ó. Mas ele é lindo. Tô muito, muito feliz. E ele é bem macio. Dá até pra dormir em cima. Tô muito, muito feliz. E é isso, gente. Essa foi minha comprinha. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o top que eu comprei pra mim usar na academia. Sim. Eu e o irmão Zó, a gente vai fazer academia, tá, gente? Eu sempre fico dizendo que eu vou fazer academia. Mas dessa vez é pra valer, tá? Aí peguei esse topzinho. Gente, é muito caro. Vim um topzinho desse. R$ 59,95. Ele é preto. Eu peguei preto porque combina com qualquer cor, né? De short, de leg, calça, tudo. E eu peguei no tamanho M. Ele estica bastante, ó. E ele tem bojo. Mas dá pra tirar também. Se não quiser, dá pra tirar. Aí peguei. Foi R$ 59,95. Peguei na cor preto porque combina com tudo, né? Então, tô muito feliz. Logo, logo. Se Deus quiser, eu e o irmãozão, a gente volta com tudo pra academia, né? Eu volto com tudo, né? Porque o irmãozão nunca malhou. Vai ser a primeira vez que ele vai malhar. Gente, olha só. Essas foram as minhas comprinhas, né? Como vocês viram, não foi muita coisa. Eu fui em busca mesmo do meu tão sonhado tapete, né, gente? Ele é muito, muito lindo e bem macio. E agora, gente, eu vou colocar as roupas para bater, né? No tanquinho. E agora, gente, eu vou colocar as roupas para bateria. Meus amores, olha só. Enquanto as roupas estão batendo no tanquinho, eu vou preparar um bolinho de milho para a gente comer. E vou estar usando essa massa aqui, que é maravilhosa. Ela é uma massa pronta. Então, eu vou colocar toda a massa aqui nesse recipiente. E para fazer esse bolo, a gente vai precisar de três ovos inteiros. Vamos precisar também de uma xícara de leite gelado. E vamos bater essa misturinha. Não tem segredo, gente. O bom dessa massa é que ela já é uma massa pronta e não precisa colocar açúcar. A massa já tem açúcar nela mesma. Pronto, gente. Olha só. Massinha pronta. Agora eu vou colocar aqui, ó, na forma. Eu já untei toda a forma com margarina e leite em pó, porque eu não tenho farinha de trigo. Da outra vez, eu usei o leite em pó e deu super certo. Então, dessa vez, vou usar novamente. Aí, vou levar ao forno por 180 graus. E é só esperar o bolo ficar pronto para a gente comer. E é só esperar o bolo ficar pronto para a gente comer. E é só esperar o bolo ficar pronto para a gente comer. Transcrição e Legendas por Query 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 Meus amores Vou finalizar o video por aqui. Tchau e se vocês quiserem e se vocês quiserem comentem aí